Olá, seja bem-vindo. Este é a última edição do programa de TVJ que apresenta alguns dos principais destaques da nova edição de Veja, que já está nas bancas, já chegou à sua casa se você for assinante e também está disponível nas nossas plataformas digitais. Comigo, Pedro Dias Leite, editor de Brasil. Tudo bem, Pedro? Oi, Silvio. Tudo bem? Que vai me ajudar a apresentar esse material para vocês. Então vamos começar mostrando a capa de Veja, intitulada O Terror. Bom, mais uma vez, o mundo acompanha de forma estarecida, Pedro, o terror que assola a França. Mais um atentado. A gente começa o material, a primeira matéria, Um Atropelo à Humanidade, matéria da Natália Watkins e do Leonardo Coutinho. Bom, na quinta-feira, um caminhão em zigue-zague atropelou uma multidão. Até este momento já são 84 mortos, dezenas de feridos, alguns com risco de morte. Algo muito triste, né, Pedro? Isso, a matéria da Natália e do Leonardo mostra em detalhes o que aconteceu. Desde o momento ali em que o terrorista pegou o caminhão até a parada final dele, conta um pouco as origens, dá um bom balanço, porque a gente quase se perde, né? O Bataclan, que é o último ataque grande em Paris, foi em novembro de 2015. Eles têm um balanço bem interessante, que na verdade houve quinhentas e tantas mortes em sete países nos últimos meses. A gente perde um pouco a noção, mas eles dão muito bem essa radiografia do terror, de que estágio que isso está no planeta, o que tem sido feito para combater. Situa muito bem o leitor para ele entender tanto as origens quanto as causas e quanto o que de fato está acontecendo no mundo hoje em dia. E tem também uma outra reportagem, feita pelo Rodrigo Rangel e não sei quem é o outro repórter, que eu me esqueci agora, que é falando do risco nas Olimpíadas, justamente, né? Que é... tem um alerta de nível 4 num grau de 1 a 5, é super grave. E eles revelam que os serviços de inteligência brasileiros identificaram 32 pessoas no nosso país que se dizem seguidoras do Estado Islâmico, que é o principal perpetrador dos atos de terrorismo hoje em dia. Então, tem essa ligação de uma coisa que parece distante, mas que está muito próxima da gente também. A preocupação com o terrorismo na Olimpíada aumentou muito, né? E as próprias autoridades admitem isso, né, Pedro? Passar para a segunda reportagem, então, uma reportagem agora aqui de Brasil, né? Que fala sobre o ex-presidente Lula, o ocaso de Lula. Bom, essa reportagem, que um trabalho feito em conjunto pela sucursal de Brasília e pela sua equipe aqui em São Paulo, né, Pedro, mostra a situação do ex-presidente que já foi um dos mais populares do mundo e agora vive dias muito difíceis. Queria que você contasse um pouco da construção dessa matéria. É, a gente partiu desse princípio de que o que é público sobre o Lula, todo mundo sabe. Os discursos, o que ele faz, mas o que não é público, como está a vida do ex-presidente, que já foi chamado pelo Obama de Ucar em 2009, fora dos holofotes. Então, nós acompanhamos essa semana dele lá em Caruaru, no tour que ele fez pelo Nordeste, que é a região eletral dele, e também mobilizamos repórteres em Brasília, São Paulo, para falar com amigos, parentes, conhecidos, próximos, para entender como é que está a vida do ex-presidente. E o retrato que emerge dessa reportagem que mobilizou vários jornalistas é quase, como eu diria, o repórter que estava em Caruaru, o Tiago Bronzato, da sucursal de Brasília, diz que no aeroporto, para esperar o ex-presidente, tinham oito pessoas. Isso militante do MST, arregimentado. Chegaram lá, viram que não tinha ninguém, foram para o hotel para tentar fazer um pouco de número para o ex-presidente ter alguém a quem falar. Se você pensar que na época áurea dele reunia centenas, milhares de pessoas. Até milhares, viu, Pedro? Até milhares. E aqui em São Paulo, a gente também viu como é que está a vida particular dele. O dia a dia. O dia a dia, como está a relação dele com a mulher, com a Marisa. Tem uma... O repórter Peter Zales descobriu uma coisa interessante que o famoso sítio de Atibaia, agora eles não podem mais frequentar, né, depois que veio ao público. Então a família Lula da Silva voltou a frequentar o Los Subangos, que é um sítio que ele e a Marisa tinham desde a década de 90, muito mais simples ali em São Bernardo mesmo. Tem várias dessas histórias saborosas e detalhes ali que mostram bem como é que está o dia a dia do Lula. Esse contraste entre o mito e a nova vida dele é bem chocante. Muito bem. Bom, então como a gente sempre destaca uma matéria um pouco mais leve, né, falamos de política, do terror na França, vamos mostrar, colocar aí na tela, um material feito pela repórter Maria Clara Vieira. Se é nerd, é bom. Bom, Pedro, por muito tempo o pessoal apaixonado por super-heróis, videogames e mundos de fantasia foi motivo de risada, pois essa turma riu por último. Como diz aqui, a linha fina na reportagem. Eu queria que você contasse um pouco do que é essa... ser nerd agora é bacana. É, essa reportagem parte de um ponto que... não sei se você já viu, Silvio, o tal do Pokémon Go. Sim, já li. É um jogo que está disponível em três cidades. Em três países, eu acho. Em algum momento vai chegar o Brasil. Basicamente você pega o seu celular e apontando ele para... Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Apontando ele para os lugares, surge o tal do bichinho do Pokémon e aí você vai capturando esse bichinho. Parece uma coisa boba, só que virou uma febre nesses países que fez a ação da Nintendo, que é quem inventou, subir 50%. Obviamente caçar o bichinho é de graça, o aplicativo também, mas você pode comprar uma outra aplicativa, não sei nem como, uma ferramenta talvez. O negócio movimentou, acho que 23 bilhões, 14 milhões de dólares. Tornou o aplicativo um dos mais lucrativos de todos os tempos. Isso no intervalo de algumas semanas. Então parte dessa maluquice para mostrar que a cultura nerd, que quando eu e você estávamos no colégio, era algo ruim, que ah, o nerd era aquele cara que era isolado e tal. Sofria bullying. Sofria bullying, dava pesco-tapa e tal. Se tornou algo dominante. Não é só que se popularizou. A popularização vem de alguns anos, mas você não ser nerd e ser o isolado é uma coisa recente. Hoje em dia o que pega mal é você não ser nerd. Como assim você não joga Pokémon GO? Ou você não sabe quem é o personagem de Game of Thrones? Tem até um teste aqui. Pois é, eu quero saber quantos pontos você fez aí no teste. Porque a reportagem traz também um quiz aqui. Na verdade é um teste mesmo para verificar se você está ou não inserido. Pode aí, você acompanha no vídeo no seu canto direito. Bom, Pedro, eu tenho que dizer que eu acertei pouquíssimo sem você. Quero saber se você é ou não nerd. Olha, eu acho que eu sou parte da cultura nerd. Olha só. Porque eu acertei 11 dos 15, que é a categoria principal. Você está pronto para ser a mão do rei de quem vencer o jogo pelo trono de ferro. Isso daí é uma referência para quem não sabe a Game of Thrones. Pois é. Muito bem. Legal. Pedro, obrigado. Valeu, Silvio. Obrigado. Bom final de semana. Esse foi o último edição. Bom final de semana para você. Boa leitura e até a semana que vem. Tchau.